Olá amiga, tudo bem? Oi, eu estou ótima! Notei mesmo essa animação toda. Sim, minha dona está fotografando muito bem. Sério, me mostra algumas fotos aí. Claro, dá uma olhada aqui. Nossa, eu tô chocada, que fotos mais legais. Eu tenho que concordar. Ultimamente, até com a minha câmera, ela tem feito cenas de tirar o fôlego. Verdade, eu lembro que ela cortava os pés e a cabeça de todos nas fotos. Quando ela aprendeu essas técnicas maravilhosas, minha dona também precisa aprender isso. Eu acho que posso ajudar. Deixa eu ver por onde ela anda. Hum, consultando o GPS. Ah, ela vai toda semana no CETESC Cursos Profissionalizantes. Ah, tá explicado!